Benfica ao beira do golo, minuto 28, Rafa Pizzi, Pizzi, Rafa para fora, arrasar o posto, Marco Optiminense, minuto 43, Ailton para Beto, a finalizar no 1-0, Beto a marcar o primeiro golo da partida. Reageou Benfica, 3 minutos de compensação, bola de Vertonghen põe para Grimaldo, assiste Pizzi para uma bela finalização. Pizzi a empatar a partida, lance de Vertonghen para Grimaldo, capseando, assistindo Pizzi para uma bela finalização, Pizzi a marcar, 1-1 a intervalo, na segunda parte um amasso, goleada do Benfica. Bola de Tarapte para Darwin, entrou na segunda parte, Darwin, um gol a Darwin, Nunes a aguentar a pressão dos centrais do Portiminense e a fazer um belo golo. Darwin, 2-1, minuto 50, Tarapte para Darwin e é a força, a qualidade e a técnica de Darwin a fazer o 2-1 para o Benfica, a ganhar aos centrais do Portiminense, 2-1, minuto 50. 64 minutos, Diogo Gonçalves, grande jogada, assiste para um grande golo de Seferovic de pé direito. Minuto 64, o abraço de Sefer, Rui Costa, fazer o golo, Diogo Gonçalves assiste Seferovic para uma belíssima finalização, Sefer, 3-1 para o Benfica. 4-1, Darwin, Rafa, Grimaldo, mais uma assistência e Seferovic encosta para o 4-1 no marcador. Minuto 73, 18º golo de Seferovic, Grimaldo assiste Sefer, 4-1 para a equipa do Benfica. Seferovic, de pé direito de novo, 18º golo no campeonato, 4-1 para o Benfica. Fechou as contas o Benfica com Everton, Pedrinho põe para Everton, Everton tira ao guarda-redes o caminho e finaliza, já no tempo de compensação, Pedrinho para Everton, Everton vai finalizar no 5-1 para o Benfica em Portimão.